Fala galerinha do mundo de chufreio, tô aqui de boca cheia, desculpa. Ele era a sua dama do Gesso Falão. Quero apresentar pra vocês o meu super, hiper, mega engenheiro calculista, Gustavo. Ele que me ajuda a fazer todos os projetos de chufreio. Então se você acha que eu faço tudo sozinha, eu não faço. Gustavo me ajuda muito. E eu tô aqui pra apresentar ele pra vocês e pra ele falar um pouquinho. E aí, Gustavo, você começou a trabalhar quando você era estudante? Comecei a trabalhar com você, eu tava no último ano da faculdade, faltando um ano pra formar. Tava fazendo mestrado agora. Agora eu tô fazendo mestrado. Tem quanto tempo, Gustavo? Trabalhando com chufreio há quatro anos, né? Quatro anos? Quatro anos. Começando em 2014, eu acho, final de 2013. É? Legal, hein? Com vocês, né? Legal. Conta pra mim, Gustavo. O que você gosta do chufreio? O que você acredita? Por que você realmente tá aqui, assim, buscando? Fala pra mim o que você acha do chufreio. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Bom, quando eu comecei a... Já chegando no final da formatura, eu comecei a ver um sentido que eu queria trabalhar com aço, né? Com aço, estrutura de aço. E depois, quando eu fui conversando a conversar com você sobre a empresa, eu vi que o chufreio era uma ramificação da estrutura de aço, também extremamente interessante, sustentável, que englobava várias qualidades de uma estrutura de aço convencional e agregando outros fatores também de sustentabilidade, de inovação, de construção a seco. Então, isso foi, me dando assim, eu quero trabalhar com aço. Então, qual aço, né? Qual ação? É, e com isso, quando eu falo de chufreio, eu falo, pô, acho que isso aqui é a ideia também. Isso aqui é legal, curtindo. É, isso é interessante também, acho que é uma coisa do futuro, uma coisa muito boa pra se trabalhar. Isso foi no começo, de até 4 anos. Agora, depois de 4 anos, você continua acreditando mais? Como é que tá? O que você vê de visão? O que você acha que é do mercado, assim, que tem que evoluir? O que você vê do mercado? A gente vê que no começo ainda tinha pouca gente, ainda tava bem no começo mesmo do sistema, pouca gente confiando no chufreio, era muito mais drywall, só drywall, no começo gente, com poucas obras, umas obras menores, mas que com o passar do tempo, cada vez mais foi vindo mais gente pro sistema, você vê muitas empresas surgindo, mais gente trabalhando com o sistema, mais informação técnica surgindo, a CBCA, com coisas também, com o manual sempre crescendo. Ah, eu sempre digo o manual da CBCA, você como engenheiro gosta? Gosta, sempre vale a leitura, é uma bibliografia muito boa e com isso foi crescendo, você vê que eu acompanhei esse crescimento muito grande aí que tá vindo do sistema e cada vez mais gente confiando no uso do chufreio e com isso possibilitando a gente fazer obras grandes e cada vez mais divulgar o sistema. Pra vocês saberem, Gustavo, tá? Ele fez todo o detalhamento de desenvolvimento e dimensionamento, tanto da Torre de TV quanto do cinema, tá gente? Olha só. Ousado, né? Você acha que ele não é ousado? Não, olha pra cara dele. E eu vou te falar que o Gustavo tem uma qualidade muito legal, porque ele é um engenheiro que vai na obra. Você vai com esses diversos engenheiros calculistas e projetistas. Alguns vão, outros não vão. Fala pra mim, Gustavo, por que você acha importante esse engenheiro calculista na obra? O que você acha? O que mudou dessa percepção? O que você continua indo também, né? O engenheiro projetista não adianta ficar só no escritório, né? O cara tem que, às vezes, previamente é interessante você ter o contato com o rapaz da montagem, o empreiteiro, o montador. Você sempre gosta de conversar de montadores, né? É, tem que conversar, porque é ele que vai estar ali na linha de frente montando no sistema. Você tem que conversar o que é mais fácil. Não conseguindo isso, você tem que ter uma experiência do feedback que vem de obras concluídas. Você montou e tem um feedback do montador, do empreiteiro, falar, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui deu muito trabalho, isso aqui foi muito parafuso, isso aqui a gente demorou. E tem que ter esse feedback para nos próximos projetos, você está sempre melhorando. Seu livro de projeto e detalhamento, né? Isso, digo, quando já acabou, para os próximos projetos. Durante o projeto, você tem que estar sempre indo na obra também verificando, tirando algumas dúvidas que ficaram, verificando se está sendo tudo... Vê se o pessoal está executando o que você desenhou. Vê se estão entendendo, se está tudo indo conforme você planejou ali. E você acha que as pessoas entendem fácil o projeto de chufre, ou elas tiverem dificuldade? Olha, um projeto bem feito, assim, com 3D, indicando, tendo todos os detalhamentos, um projeto bem feito é fácil de entender, né? Mas tem que ter tudo, tem que ter um 3D de suporte, porque às vezes é muita peça, né? É, estrutural. Tem muita peça estrutural, o painel não pode ser verticalizado, invertido, né? Porque às vezes está ali o painel, o cara não sabe se põe assim, se põe... Então tem que estar no projeto, indicando, ó, verticaliza-se... Quais são os erros mais comuns que você já viu, de montagem, assim? É muita inversão de painel, né? Que nem eu falei de o cara verticalizar o painel invertido, é, trilhice, às vezes, colocar invertida também, quando precisa que ela seja de determinada forma. É, deixa eu ver, falha de detalhes, 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 alguma ligação aí não é feita na obra, o cara não viu. O cara não viu o desenho, né? É, às vezes é bom sair lá, faltou ali um detalhe de conexão. Geralmente é muita falha de conexão, né? Às vezes não vê uma ligação que ficou faltando. E você está fazendo mestrado. Conta pra mim o que você vai desenvolver no seu mestrado. É, vou fazer o mestrado seguindo uma linha de raciocínio na UPRJ de que está desenvolvendo muita laje. A ideia é ver, avaliar a laje seca com o uso do painel wall, do masterboard. É, o quanto ele contribui no dimensionamento do aço, né? Você conseguir fazer um sistema misto, onde a compressão fica no painel de laje seca, ao invés de ficar no aço, né? Então, tentar, com isso, reduzir o consumo de aço em uma laje. E você acha que você vai ter sucesso? Acho que sim, né? Você acha que vai reduzir o aço? A ideia é essa, usando o parafuso, ver a contribuição que tem nesse sistema misto, para reduzir um pouco o consumo de aço, né? E, às vezes, aumentar o desempenho da laje, então, que é o objetivo. E conta pra mim, tem muitos estudantes aqui no Pitaluso, que assistem, gente. Que dica que você dá para os alunos que querem fazer o trabalho final de still training, que querem começar a estudar still training? Você que passou por isso, o que você dá de dica pra eles? A dica é estar sempre, primeiro, lendo, sempre tendo um interesse grande, estudando, lendo toda a bibliografia que tem no Brasil, de fora. Você leu muita tese, muita pesquisa. É, ler muita tese, é muito importante estar buscando dissertações, monografias, ao longo do... E o principal, ir aos congressos, buscar interesse, ir atrás de gente, perguntar mesmo, incomodar, ir lá lá, perguntar o que que é isso. Ser cara de pau, né? É, tem que ser cara de pau, perguntar e ficar, ah, eu sou estudante, quer saber mais, mandar e-mail. A gente recebe muito e-mail. É, você responde eles com carinho. É, a gente manda, responde, ah, tem alguma indicação, tem aqui. Buscar material e estar sendo em cima do pessoal para buscar esse conhecimento. Quem já fez, né? Então, se você era super curioso para saber quem me ajudava, porque eu não projeto sozinha, tá, gente? Lembrando, sou arquiteta, fiz mestrado, mas não terminei, isso eu deixo claro para vocês. Procura alguém que saiba, procura alguém que estuda. Porque é muito difícil você saber tudo, você estudar tudo. Você sempre tem que procurar pessoas para te ajudar e é isso que eu falo sempre, tá? Gustavo está aqui, queria apresentar eles para você, Gustavo está com vergonha. Dá um sorriso, Gustavo, dá um sorriso para a galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, deixe aqui embaixo. Se você tem algum comentário, se você tem algum elogio para o Gustavo, que veio a ver de dois projetos maravilhosos que a gente já mostrou, também pode deixar que ele vai gostar. Aguardo sua curtida, vamos curtir aqui o vídeo do Gustavo, dá ibope para ele. Se você não é inscrito, se inscreva. Beijinhos, tchau, tchau.